Como pôde vir se humilhar E a si mesmo se entregar Já que sua vida foi doada E ninguém pôde a tomar Foi levado ao madeiro Calado como um cordeiro Foi morto, mas ressurgiu E voltará como um leão Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça Lindo, Ele está vindo Como pôde vir se humilhar E a si mesmo se entregar Já que sua vida foi doada E ninguém pôde a tomar Foi levado ao madeiro Calado como um cordeiro Foi morto, mas ressurgiu E voltará como um leão Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça O leão está rugindo Lindo, Ele está vindo E quem ouvir nos ouça, o leão está rugindo Ele em breve irá voltar, não me canse de esperar Ele está por mim Ele em breve irá voltar Ele em breve irá voltar, não me canse de esperar Já posso ouvir, já posso ouvir, já posso ouvir O rugindo do leão Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça, o leão está rugindo Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça, o leão está rugindo Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça, o leão está rugindo Lindo, Ele está vindo Quem tem ouvidos ouça, o leão está rugindo Ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo, ele está vindo Ele está vindo, ele está vindo Se inscreva no canal